Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rango do WRKids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza. Hoje atendendo pedidos, apresento a você uma chave de um clique para implementar um on-off. Você pode utilizar em equipamentos, pode utilizar como saída de fontes de alimentação. Então, bem útil o sistema e bem simples. Interessante para o iniciante fazer os seus primeiros testes com projetos. Então acompanhe raiza.com.br, é o site para você turbinar o seu laboratório de eletrônica. Nas suas compras na Raiza, utilize o cupom WRKIDSRAIZA para 7% de desconto em toda a loja. Vamos para o vídeo de hoje? Segura aí! Na descrição eu deixo para você o link para o Outium Designer. Você quer desenvolver placas de circuito impresso utilizando um software com mais de 35 anos? A nível profissional é com o Outium Designer. Confira também o Outium 365. Muito bacana, eu vou deixar para você todos os links aqui embaixo. Você tem simulação de circuitos, desenho de esquemáticos, análise 3D. E faz também o seu layout para gerar os arquivos Gerber e mandar para fabricação. Acesse e teste hoje mesmo a versão Trial, que tem integração com a Octopart, para você pesquisar componentes durante a sua utilização, o seu projeto, sem perder o foco. Outium Designer, parceria com a WRKIDS. Veja aqui embaixo. Mais um circuito para você printar aí a tela e deixar no seu banco de projetos quando você precisar. É um circuito que tem várias aplicações úteis. Para ligar e desligar cargas com um único clique de botão. Então, basicamente, você clica uma vez, liga o sistema, clica de novo, desliga. Então, muito legal também para você ligar na saída de uma fonte de alimentação. Uma fonte que você projetou para a sua bancada, ou mesmo aquelas fontes comerciais que não tem o on-off na saída. Você pode inserir daí este circuito. Já faz aí a placa de circuito impresso, por exemplo. O sistema é bem simples. Você que acompanha o canal já deve ter batido o olho e entendido o funcionamento. Mas vamos a uma breve explicação. O 555 está ligado como um temporizador que serve para filtrarmos os ruídos do botão. É o circuito antibalse. Quando eu clico no botão, eu gero um pulso no pino 3 com a duração que depende de R2 e C1. R1 é um pull-up que mantém o pino 2 em 5 volts. Com o pulso em low, o pino 2, eu gero esse tempo, esse timer na saída do 555. C2 estabiliza a tensão interna aqui de limiar do comparador do componente. Reset não vamos utilizar, está para 5 volts. Então, eu gero esse pulso, eu gero esse tempo que depende de R2 e C1. Eu posso calcular com logaritmo natural de 3, que dá praticamente 1,1. Por isso que você também vai encontrar 1,1 na equação. Pode utilizar um arredondamento aí. Vezes R2 vezes C1. 363 milissegundos para um botão de on-off. É um filtro, é um debousing muito bom para evitar qualquer disparo acidental. Pois o clock, ou seja, esse pulso vai gerar o clock para o 40-40, que contém flip-flops em cascata nas suas saídas. Nós vamos utilizar apenas o bit menos significativo, ou seja, o primeiro flip-flop dele, que a cada clique eu inverto o estado aqui em Q0. Então, muito simples. Clico no botão, gera o pulso que vai inverter a cada clock esse pino 9. Zero, ele vai para 5 volts, ou high, de 5 volts ele volta para o zero no próximo clique, e assim sucessivamente. Tenho ainda C4 e R3 para gerar um reset, sempre que eu ligar o circuito, garantindo que esteja desligado. E depois o R3 mantém o pino de reset aqui em zero volts. Então, sempre desativado, depois que ligamos o circuito. Pois ao ligar o C4 está descarregado, surge 5 volts nesse nó até a carga completa de C4. Ou seja, um pulso de curta duração de 5 volts para reiniciar o 40-40. C3 e C5 são capacitores de desacoplamento para os CIs, e na saída eu conecto a carga que eu quiser. Poderia ser um LED simples, dependendo do que eu vou utilizar, um indicador, alguma coisa do gênero, um buzzer, ou um transistor driver para acionar um relé. Pode ser também um acoplador óptico, se você quiser acionar uma carga de mais alta potência ainda, e deixar o sistema totalmente isolado galvanicamente. Mas aqui eu trouxe o exemplo de um driver simples, que satura Q1 para ligar o relé, e na chave do relé, o comum e o normalmente aberto, vem a sua carga. Pode ser a saída da sua fonte, pode ser a própria fonte de bancada, pode ser uma lâmpada, pode ser um motor que você precisar acionar com este clique simples. Temos um LED indicador aqui também, para eu saber que o relé disparou, e D2 filtra os ruídos reversos do indutor de roda livre. Esse sistema também pode ser utilizado como sensor em um dispositivo robótico, por exemplo, um bumper de colisão aqui, ou trocar S1 por um read switch, uma chave magnética, utilize da forma que você preferir, tem várias opções para ele. Vamos para a bancada ver funcionando, fazer os testes, e ligar uma carga aqui no relé também, para ver se está tudo correto. Venha comigo! Como você pode ver, aqui está o circuito prático, então nós temos a alimentação de 5 volts ocorrendo aqui, já estou com 5 volts ativados, tanto é que o circuito já funciona. Então quando eu clico com o botão, eu envio o pulso para o 4040, que alterna o estado do seu bit menos significativo, saturando o transistor, ligando o LED indicador e disparando o relé. Você escutou o relé? E aí nós temos esse tempo de balsing do botão, evitando ruído, evitando qualquer disparo acidental, como você pode ver. O consumo do circuito em repouso é inferior a 10 miliamperes, e quando eu ligo o relé, ele sobe aí para uns 75 miliamperes, daí é conforme o relé que você for utilizar, vai ter essa diferença de consumo. Então fique atento a isso, para dimensionar a sua fonte de 5 volts. Desligando aqui, ele cai novamente, então você vê que o 555 com o 4040, sozinhos, tem um consumo bem baixo. Aqui também, temos que somar aqueles 15 miliamperes do LED, nesse arranjo que fizemos aqui. Para verificarmos o tempo do nosso 555, nosso mono estável, eu liguei aqui o osciloscópio, então vamos ligar no pino 3, que é o pino que vai para o clock do 4040, está aí, você viu que geramos um pulso aqui, só que eu vou ajustar o zoom horizontal, deixar uns 200 milissegundos, novo clique, stop, vamos ver com os cursores qual é o tempo que conseguimos, com 10 microfarce de capacitor e 33 quilo ohms de resistor. Bem próximo, como você pode observar, 394 milissegundos, obviamente há divergências pela protoboard, pelas tolerâncias dos componentes, aquela história de sempre. Para o teste final do nosso circuito, eu conectei aquele conjunto de lâmpadas, que você vê no vídeo, ao relé. Então, quando eu clicar aqui o botão, todas as vezes que eu clicar, vamos alternar o estado de saída do circuito, controlando o on-off do relé, e por consequência, controlando o on-off da nossa carga. Para você iniciante, é importante sempre destacar o cuidado que deve ter com a eletricidade. Peça ajuda a alguém com maior experiência. E mesmo aqueles que têm experiência já, é interessante sempre reforçar o cuidado e o respeito para com a eletricidade. Então, vamos ligar aqui. Com um clique simples, você vê que as lâmpadas acenderam. Com um novo clique, as mesmas apagaram. Então, você tem aí a possibilidade de um sistema de on-off, que pode usar em equipamentos eletrônicos que você desenvolveu. Pode utilizar na saída de fontes de alimentação, inclusive fontes comerciais. Adquirir uma fonte ajustável para o seu laboratório, que ela não tem o on-off. Ali na saída, você pode associar um relé àquelas saídas e instalar esse circuito internamente para ter o on-off quando você quer testar os seus equipamentos. É um circuito que funciona de forma bem legal, um circuito compacto, simples de entender e desenvolver. Então, este foi mais um vídeo. Quer mais circuitos como este? Deixe sempre nos comentários. Lembre do like. Concluímos mais um vídeo em parceria com a Raiza. Deixe o seu like, acompanhe o canal e maratone os nossos vídeos. Um abração e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.